É de um lado em casa, um carro de carro me tombou Meu amigo Galeguinho logo se aproximou A galera foi chegando, veja o que aconteceu A polícia me deu bala e o Galeguinho morreu Foram perguntar o que ele fez na hora Só queria verão que bebem de carne com a obra Foram perguntar o que ele fez na hora Só queria verão que bebem de carne com a obra Que bebem de a obra Só queria verão que bebem de carne com a obra Que bebem de a boca Que bebem de a obra Só queria verão que bebem de carne com a obra É de um lado em casa, um carro de carro me tombou Meu amigo Galeguinho logo se aproximou A galera foi chegando, veja o que aconteceu A polícia me deu bala e o Galeguinho morreu Foram perguntar o que ele fez na hora Só queria verão que bebem de carne com a obra Só queria verão que bebem de carne com a obra Que bebem de a obra Que bebem de a obra Só queria verão que bebem de carne com a obra Que bebem de a obra Que bebim de abóbora Só queria Que bebim de abóbora Só queria Que bebim de abóbora Só queria É o que vem, me diga, vem com amor Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, não tem tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome Dourado, vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome Trovão, minha espora, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, não aceito, não Saudade da fazenda, modão de viola Meu par de espora, os amigos vacanos Saudade da minha antiga viola E do boicigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, não aceito, não Deixei meu cachorro de nome Dourado, vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome Trovão, minha espora, meu laço e meu velho jibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, não aceito, não Saudade da fazenda, modão de viola Meu par de espora, os amigos vacanos Saudade da minha antiga viola E do boicigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, não aceito, não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, não aceito, não Eu acho que não, precisamente, não aceito, não Cada par com essas nossas brigas Já vi que o nosso amor é feito de itas e vingas Já pensei que não ia pra frente Essa história de esquecer a gente E aligar com saudade no tempo Olha aí, de ter feito Vem nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando penso que acabou é só o começo dessa nossa história Vem nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando penso que acabou é só o começo dessa nossa história Eu já conheço cada passo dessas nossas brigas Já vi que o nosso caso é feito de itas e vingas Já pensei que não ia pra frente Essa história de esquecer a gente E aligar com saudade no tempo Olha aí, de ter feito Vem nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando penso que acabou é só o começo dessa nossa história Vem nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando penso que acabou é só o começo dessa nossa história E quando penso que acabou é só o começo dessa história Tá mandando esse olhinho pra quê? Não tem que eu tenho compromisso Meu estado está valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco? Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não fingou nosso amor E agora está pensando E é só dizer vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nananinem vem Igual ela sou uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem? Nananinem vem Igual ela sou uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem? Nananinem vem Igual ela sou uma Igual ela sou uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem? Nananinem vem Igual ela sou uma Igual você tem cem Não tá mandando esse olhinho pra quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco? Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não fingou nosso amor E agora está pensando E é só dizer vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nananinem vem Igual ela sou uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem? Nananinem vem Igual ela sou uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem? Nananinem vem Igual ela sou uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem? Nananinem vem Igual ela sou uma Igual você tem cem A CIDADE NO BRASIL E o pai dela vem pedindo que ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre está na capital É que a família dela sei que não Me aceita porque eu sou a queiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita porque eu sou a queiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre está na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita porque eu sou a queiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita porque eu sou a queiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que não me aceita porque eu sou a queiro da zona rural O Patrão Leandro Falta o dinheiro aqui, você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, pense numa relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se se causa Nutella e do que é parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se se causa Nutella e do que é parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Bora, paredão, guerra e veículos Outro dinheiro aqui que cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, pense numa relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão E agora pense aí no casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Venha, mas também briga, também xinga e sempre volta Sabe se escausa a Nutella, pelo que é parado seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Venha, mas também briga, também xinga e sempre volta Sabe se escausa a Nutella, pelo que é parado seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a Jaca doi, meu forrão, simplicidade menino Tem que respeitar a imprensa Bora caçador E a Jaca doi, meu forrão, simplicidade menino 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 Obrigado.